Se bora sim João meu filho, vambora aí com Gustavo Limão, ô João, bora da mena sim Calça apertada, bota longa, a camisa é da radate Meu chapéu americano, meu cavalo é manga laca Caminhonete, rebaixada, o som ligado no doce Olha nós aqui de novo Esta é a moda do Gustavo, que gosta de uma folia Cavalgata e forró, e até amanhecer o dia Gosto de rabo de saia, não esquece que eu sou casado E se você se apaixonar, vou gritar tchau amiga É que nós é cowboy, o jeito é envolvente Um peixe é mais gostoso, o sistema é diferente É que nós é cowboy, a pegada é mais quente A mulher que não gosta, ela é doida ou é doente Calça apertada, bota longa, a camisa é da radate Meu chapéu americano, meu cavalo é manga laca Caminhonete, rebaixada, o som ligado no doce Olha nós aqui de novo Esta é a moda do Gustavo, que gosta de uma folia Cavalgata e forró, e até amanhecer o dia Gosto de rabo de saia, não esquece que eu sou casado Se você se apaixonar, vou gritar tchau amiga É que nós é cowboy, o jeito é envolvente Um beijo é mais gostoso, o sistema é diferente É que nós é cowboy, a pegada é mais quente A mulher que não gosta, ela é doida ou é doente É que nós é cowboy, a pegada é mais quente A mulher que não gosta, ela é doida ou é doente Gustavo Limão Adoro Eu vou gritar os seus car happiness Eu vou gritar os seus car cambiadores Eu vou gritar os seus carinhos